Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então a gente vai falar sobre escola, moleque, escola É uma coisa que eu adoro, ó Minha cara de felicidade quando eu falo de escola É, escola, legal Aí ó, só queria agradecer a professora aí que me ensinou a escrever, ó Tamo junto, moleque Bom, todo mundo aí que assiste provavelmente estuda ou já estudou, né Eu espero E sabe que todo ano o moleque ele espera pra ver se o time da sala vai ser bom na interclasse Eu como não jogo muito bola, né Eu sou meio perna de pau É, eu fico imaginando, eu fico pensando Mano, será que as minas desse ano vai ser da hora? Mas só fica no pensamento mesmo E uma coisa foda da minha escola é que como já é o terceiro ano que eu tô Caralho, tô gaguejando, hein, moleque Foda da minha escola que já é o terceiro ano que eu tô lá Falando isso é o último ano Graças a Deus santo do céu Foda que eu já peguei uma fama de quem falta muito Então eu posso ir três meses seguido pra escola sem faltar um dia, moleque Chegando no horário, chegando primeiro na sala A sentar, a estudar, a fazer tudo, moleque Que se eu faltar um dia, já começa já o pessoal a falar, né, mano Ô turista, vem visitar a escola hoje, ô lixo Sem compromisso Seu adotado Lixo 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 E outra coisa que dá muita raiva na escola é o material, cara Material é foda, moleque Bom, existe três tipos de aluno que leva material pra escola Tem um aluno que leva material pra cacete Que é aquele aluno que acha que é o último ano dele na vida, na terra Da escola, da existência, na humanidade Que ele leva cinco estojos Leva dez cadernos pra escola Leva material pra caralho Pra caralho, tá ligado? Sabe quando a mochila parece que tem uma bola junto? Porque a mochila fica redonda, né? Fica tipo bilada E tem um aluno que ele leva o básico Que leva uma caneta Leva uma tesoura Não, tesoura não Leva uma lapiseira Leva uma borracha Do ano retrasado Que esse aluno sou eu E tem aquele aluno que não leva porra nenhuma Que é o famoso ladrão Que é todos os meus colegas, né? Falando nisso O pessoal que senta em volta de mim é esse aluno Então eu não vou pra escola com aquela segurança, sabe? Eu sento na cadeira Não dá pra me colocar um lápis na mesa que já começa, já, fi Ah, tamo junto Caralho, moça pesada, mano Eu tenho que ficar em vigilância constante 24 horas, velho Parece aquele segurança de boate aí, de stripper, mano Tem que ficar esperto, moleque Bom, esse é o último ano meu na escola Eu tô no terceiro E graças a Deus E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários Que ano que você tá na escola, cara Quantos anos você tem? Onde você estuda? O endereço aí? Que hora que você fica em casa pra me roubar? Não, brincadeira Só fala aí Que ano que você tá na escola E que eu quero saber É bem legal isso daí E bom, o vídeo vai ficando por aqui Não é um vídeo muito longo É só pra dar uma risadinha aí sobre escola, né Porque é uma coisa que eu amo De verdade, moleque Então é isso Então se você gostou Deixa seu like Compartilha nas redes sociais No Facebook e tudo Minhas redes sociais também estão na descrição Dá uma olhadinha aí Que é bem bacana Tem uma página lá Que eu tô fazendo Um projeto pra ajudar canais pequenos Que é a página de Youtubers Curte lá também Quando chegar a uma média aí de curtidas lá Cento e pouquinho Eu vou começar a divulgar canais, beleza? Então é isso, então Bele... Tô parecendo cebolinha Tô gaguejando pra caralho Bom, então é isso Então se você gostou Já falei isso? Já falei Um beijo, abraço e até a próxima Fui, valeu, moleque É nóis, caralho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau